Bem amigos do Tutube, estamos aqui diretamente dos estúdios do SBT mais uma vez para conferir e acompanhar esta maratona do bem que é o Teleton em prol da ACD. Vamos entrar agora na tenda do circo que disse que está muito legal esse ano e é lá que nós vamos acompanhar. Eu vou chamar minha amiga Agatha que está ali ó, Agatha, assessora de um monte de artista famoso só cumprimentando o pessoal, olha só, já já ela vem, já já ela vem. E a gente vai acompanhar aqui um pouco dos bastidores do SBT um pouco do que está acontecendo aqui fora, dá uma geral aqui ó, aqui é onde os artistas chegam para entrar para o estúdio 1 do SBT que é onde está acontecendo o estúdio principal da maratona do Teleton. Aqui nós temos um pouco dos patrocinadores e apoiadores do Teleton 2015 e aqui é onde nós estamos. Vamos lá acompanhar agora o Tenda do Circo. Vem comigo!